A maior parte das vezes é um trabalho invisível, mas fundamentalmente para termos conseguido chegar até onde chegámos. Quem me conhece sabe que sempre coloquei as Casas do Benfica como uma das prioridades da nossa estratégia, porque é a soma das muitas Casas do Benfica espalhadas pelo país e pelo mundo que conseguimos manter a dinâmica de crescimento de um clube que é nacional, que une o país, que se afirma como símbolo de Portugal em todo o mundo. Gostava também, nesta altura, de dar conta da presença nesta sala do meu amigo e diretor da Central de Cervejas, engenheiro Nuno Pinto Magalhães e da sua equipa. E permitam-me, aproveitando a presença deles, que deixe aqui uma nota pública de agradecimento à Central de Cervejas. Tem sido um prazer estratégico do Benfica e um pilar fundamental no projeto de desenvolvimento das novas Casas do Benfica. Sem eles, teria sido muito mais difícil chegar aqui. Também é justo referir que a Central de Cervejas parece justiça, que o Benfica valoriza os seus parceiros, que o Benfica trabalha diariamente no sentido de que eles possam rentabilizar todo o seu investimento. No Benfica, tratamos bem quem nos trata bem. Quando eu visito as Casas do Benfica, em Portugal ou no estrangeiro, faço com muita frequência, há uma mensagem clara que faz questão de passar. O Benfica não é nem está em Lisboa. O Benfica está onde estiveram os seus sócios e adeptos e a vossa presença nesta sala é o melhor exemplo disso mesmo. O clube mudou muito na última década. Ao contrário do que era a prática do passado, o Benfica pensa a médio e longo prazo. E isso tem sido fundamental e um fator diferenciador que explica a nossa recuperação enquanto clube e enquanto referência a nível global. Quando olho para esta sala, descubro aquilo que o Benfica tem de melhor, os seus sócios e adeptos. Sem vocês, nada disto faria sentido. Sem vocês, seguramente, não estaríamos aqui hoje. Nunca fui, enquanto Presidente do Benfica, nem demagógico, nem ligeiro. Como em tudo na vida, tem de haver ambição, mas, ao mesmo tempo, o equilíbrio e o bom senso nas decisões. Por isso, e por outras coisas, conseguimos trazer o Benfica até aqui. E há uma coisa que quero deixar bem clara para todos os benfiquistas. Para todos os benfiquistas. Entre a demagogia e a realidade, vou sempre decidir com seriedade. Decido sempre em função do interesse e do benefício do clube. A vida do clube está bem acima de qualquer visão de curto prazo, porque o curto prazo já significou, num passado ainda recente, o princípio do fim. E isso, não quero, nem vou permitir que se repita. Estamos a desenvolver, a nível da formação e da equipa B, um trabalho fantástico. Estivemos muitos anos à espera de uma mãe cheia de jovens portugueses, com talento e a capacidade daqueles que hoje temos. Já temos jovens na nossa equipa principal, muitos outros na equipa B e enormes talentos nos escalões de formação. Continuamos a dominar a lista de presenças nas seleções jovens nacionais. Ainda nesta semana, foram convocados de 21, 10 jogadores do Benfica para a seleção sub-19. E tudo isto é fruto do trabalho de muitos e muitos anos no Caixa Futebol Campos. Este é o rumo. É por isso, é por aqui que vamos. E tenho a certeza de que, a médio e longo prazo, vamos ser reconhecidos pela opção de tomada. Mas apostar nos jovens não significa esquecer os símbolos ou dispensar a experiência dos jogadores que sentem a responsabilidade de vestir esta camisola. A responsabilidade de transmitir aos mais novos o que é o Benfica, o peso que deve significar chegar a este clube. Temos de valorizar os que sentem e os que passam a mística do Benfica. Temos de defender os nossos, principalmente quando os nossos têm 12 anos de casa, a braçadeira de capitão e a ambição de um jovem acabado de chegar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.